Olá pessoal, eu sou o Flávio de Jardim Arte. Hoje quero falar para vocês sobre um equipamento de segurança para o arborista. Um arborista que trabalha no solo, fazendo poda de formação, tendo viveiro ou mesmo na rua. Um arborista que sobe na árvore, que escala para fazer todo tipo de poda. É importante também para a saúde da árvore, um equipamento essencial para o arborista, que é o que? É um serrote, um serrote de poda. Serrote de poda de boa qualidade, muito biafiado, higienizado. Com esse serrote eu consigo fazer corte de galhos até 10 cm, fazendo um corte perfeito e cirúrgico, sem deixar esta. Com isso eu vou ter uma boa compartimentalização. Com uma boa compartimentalização eu vou evitar a entrada de patógenos, fungo, inseto, umidade e essa árvore vai ter muito mais saúde. Então, muito importante para a árvore o serrote. Outra questão da segurança do arborista é que eu estou evitando andar com a motosserra. A motosserra vai ter desgaste de gasolina, óleo, afiação de corrente, o próprio peso da motosserra, o desconforto da serra em cima da árvore. Às vezes a gente está em uma posição um pouquinho mais complicada e com o serrote eu consigo fazer um trabalho perfeito. É muito difícil às vezes conseguir chegar no meio de forquilhas com a motosserra. Com o serrote eu consigo colocar debaixo, de cima, eu consigo levantar meu braço acima da linha do ombro e trabalhar com o serrote. Então, olha como é importante o serrote para a minha segurança. Super importante isso. A gente lembrar que todo momento tem que estar preocupado com a nossa segurança e com a saúde da árvore. Outra dica importante, que eu sempre gosto, é usar o serrote sempre do meu lado esquerdo. Com isso eu estou evitando o levantamento do meu ombro. Se eu colocar meu serrote do lado direito, cada vez que eu tirar ele da bainha, olha o quanto eu tenho que levantar o ombro. Várias vezes num dia, no final do dia, no final do mês, eu posso ter um problema, uma lesão, um lé. É uma doença por esforço repetitivo do meu ombro. Quando eu coloco no meu lado esquerdo, eu praticamente não preciso levantar o ombro. É muito mais confortável. dicas pequenas, mas no decorrer do dia, do mês, do ano, pode fazer diferença. Então, a dica é essa. Sempre escale com o serrote, ou mesmo no solo, para a sua segurança e para a saudade. Beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho, comentem se gostou do vídeo. Se não gostou, comente também para a gente melhorar o vídeo e dê uma sugestão para o próximo vídeo. Essa sugestão foi de um amigo argentino, é o Santiago, que pediu um vídeo sobre serrote. Esperamos o seu comentário. Beleza? Valeu. Obrigado.